Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports para revelar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o Call of Duty Vanguard. Eu participei de uma reunião com o time de desenvolvimento e com os diretores da Activision no dia 11. Nós tivemos um embargo até hoje, dia 19, e agora a gente revela todos os detalhes, né? Eu assinei um contrato de confidencialidade, então não poderia ter falado nada antes, mas agora eu vou explicar para vocês tudo o que eu vi naquela reunião. Eu não tenho imagens do que foi mostrado, não saiu ainda a Activision, não nos deu o material, não podia também filmar nem gravar nada que estivesse sendo mostrado, mas eu vou tentar passar para vocês da maneira mais visual possível o que eu acompanhei, beleza? Nós vimos coisas sobre a campanha, multiplayer, mapas de lançamento, gameplay tático, o armeiro, né, e ambientes reativos, novas maneiras de jogar, os modos, nós temos também informações sobre zumbi e a integração com o Warzone. Primeiro eu vou falar sobre o que eu vi e no final eu dou a minha opinião sobre o que rolou. Primeiramente, é um jogo do tema Segunda Guerra Mundial. Os diretores falaram sobre a inspiração no seriado Band of Brothers. Se você não viu ainda Band of Brothers, é uma das minhas referências mais preciosas da Segunda Guerra. É maravilhoso. O seriado Band of Brothers e o filme Resgate do Soldado Ryan são as duas obras sobre Segunda Guerra que eu mais gosto no cinema, beleza? Band of Brothers, inclusive, dirigido pelo Steven Spielberg e dirigido pelo Tom Hanks, dois monstros de Hollywood. Vale muito a pena acompanhar. A Band of Brothers tem, na íntegra, no Amazon Prime, né? Então, se vocês acompanham na Twitch aí, o nosso canal, inclusive, jogue como um ogro a partir das nove da manhã todos os dias, você deve ter um Amazon Primezinho também para olhar o Band of Brothers. Como não poderia deixar de ser, tudo começa no dia D, beleza? O dia D foi um dia no qual as forças aliadas invadiram em massa pela praia de Omaha, né? Na França, né? Que foi chamada Omaha Beach, pelo mar e também via avião e paraquedas. Esse primeiro momento tem no Band of Brothers, beleza? Que é um primeiro momento de, cara, milhares de aviões carregados de homens sofrendo bombardeio de bateria antiaérea. Também tem no jogo Medal of Honor, né? Um Medal of Honor tem essa invasão da praia de Omaha, na França, né? Na Normandia, e outro Medal of Honor tem o início de avião e de paraquedismo, né? Eu me lembro bem. Então, essa ilustração, ela acontece tanto no jogo quanto nos seriados aí. O interessante é que esse começo é muito parecido com o Band of Brothers, muito parecido com o Band of Brothers, que tinha ali a Easy Company, né? A Companhia E, que era uma companhia de paraquedistas. E a campanha do jeito que foi mostrada nesse primeiro momento é uma campanha muito mais focada no perigo da guerra, tá? Em situações de suspense, em situações de medo e de terror, do que propriamente no heroísmo, que é passado através do protagonista do jogo. Então, eu não podia gravar o que eu estava vendo, mas eu fui escrevendo para o meu editor e eu vou ler para vocês o que eu escrevi para ele, né? Aqui no WhatsApp, caso, né? Eu ia precisar dessa descrição depois para fazer o vídeo. Abre aspas, imagens da campanha, tipo Medal of Honor de aviões sobrevoando e sendo alvejados pesadamente por baterias antiaéreas. O protagonista se esconde nas moitas após a queda. Situação de selva. Alemães gritando e usando lanternas para tentar achá-lo. Rola uma parte stealth, onde ele vai progredindo ali pelas moitas, tentando não ser avistado. Barulho de bombas e flashes ao longe. Você parece estar sozinho. Flash, thunder, são duas palavras em código, né? Que as forças aliadas, principalmente os americanos, usavam juntamente com um grilo, né? Que é um equipamento tipo um pregadorzinho que você bate assim, ele faz um barulho... Como se fosse um grilinho para você chamar a atenção de uma pessoa que você não conhece, que você não consegue ver se esse é o aliado ou não. Então ele encontra um aliado que está próximo de uma árvore, grita Flash, né? Esperando o retorno desse cara, né? Se o cara respondesse thunder, estava para você saber que era um aliado, um americano. E esse aliado é atacado por um alemão que vem com uma baioneta e o atravessa, né? Uma cena de gore, uma cena bem pesada. O nosso protagonista fica assustado, não se movimenta, o alemão vai embora. Então o protagonista se aproxima e recupera um rifle M1 Grant, que é um rifle típico de Primeira e Segunda Guerra. É um rifle semiautomático que tem duas munições. A escuridão se mistura com fogo e bombas. Caminhões se movimentando, o protagonista com pouca munição consegue chegar a uma caçamba de caminhão alemão e pega dez balas. Ele só tem um rifle M1 que pegou do companheiro caído. Barulho! Surgem soldados. Ele atira. Alguns tiros pegam em latas de combustível e começa um pequeno incêndio em cabanas ali no acampamento. Ele entra rápido para um porão e fecha a porta. Gritos em alemão. O protagonista está no porão e consegue escutar passos descendo. Ele está encurralado. O jogo está bonito. Tem muitas partículas, iluminação, fumaça. Está muito bonito. Iluminação, som das armas forte traz imersão. Noção de realidade e potência dos disparos. Até aqui, a pegada é de um tom de suspense e terror. Como a equipe de desenvolvimento falou, que eles focaram no aspecto perigo e não no aspecto heroísmo. Se tivermos mais partes da campanha como este, será foda. Um sinalizador é lançado para cima pelos inimigos, para tentar identificar o posicionamento do herói que está escondido nas moitas. Ilumina tudo. À frente, um vilarejo em chamas. E dois homens lutam corpo a corpo em meio ao fogo. Inclusive, nós temos imagem. A Activision mandou para a gente uma screenshot justamente desse momento. Flash! Ele grita. Flash! Não há resposta. O soldado que venceu a batalha corpo a corpo está adiante, imóvel e encara em nossa direção. O protagonista atira. E esse foi o final da demonstração da campanha. Pelo que eu vi, cara, eu fiquei arrepiado e deu vontade de jogar. Então, terminando a parte da campanha aqui, eu passo para o multiplayer. No final do vídeo, eu vou falando as minhas opiniões, beleza? Do multiplayer, o que foi mostrado foi o seguinte. Teremos 20 mapas no lançamento. 16 mapas serão 6 contra 6 multiplayer. Tem um novo gameplay tático, tá? Que eles chamavam de Down the Barrel Experience. Tem armeiro, tá? Para você customizar as suas armas do jeito que você quiser. Pente estendido, miras, etc. E o que eu tive mais surpresa ao assistir foi o Reactive Environment, tá? É muito parecido com o que nós temos em Rainbow Six, se você já jogou Rainbow Six. São ambientes destrutíveis de forma a customizar a gameplay naquele ambiente. Então, você tem ali uma casa que tem certas paredes que são perfuradas por tiros de 12, por mísseis, por granadas, de forma que você possa abrir buracos e ter uma linha de visão das forças adversárias, de rotação, de spawn. Você tem ali uma sala de jantar que tem louças em cima, que tem bandejas metálicas. E à medida que você vai lutando dentro daquela sala, você pode, por exemplo, durante uma explosão, empurrar a mesa em direção a uma porta e bloquear aquela porta. Então, esse é o ambiente reativo. Diferentes partidas podem ter diferentes situações de mapa. Podem ter alguns pixels abertos que, em outras partidas, não estarão abertos, que você tenha que ir lá e abrir. Podem ter passagens bloqueadas por uma pilastra que você derrubou e, em outros jogos, não. É parecido com um pouco... Não chega a ser um Levolution do Battlefield, você sabe do que eu estou dizendo, né? Onde você poderia demolir um prédio inteiro, mas você pode modificar estados daquela construção, daquele campo, daquele... Entendeu? Então, eu achei isso muito criativo em termos de multiplayer. Nós temos novos modos. Eu vou citar um modo aqui, mas eu não posso dar detalhes sobre ele. Embora eu tenha visto como funciona, eu gostei muito. Tem o Combat Pacing, que é o ritmo de combate. Eles disseram que tem como você ter o gameplay tático, vamos dizer, que é o 6 contra 6. Você usar o mapa 6 contra 6 para você aumentar a densidade de players, vamos dizer, colocar 8 contra 8. E você colocar o modo Blitz. O modo Blitz, eles resumiram como... Colocar o máximo de jogadores no mapa que o matchmaker suporta, tá? Isso aí vai deixar todos os mapas do jogo com uma pegada tipo Shipyard, né? O Shipment, lá do Modern Offer. Que é full, tiroteio o tempo inteiro, respawn rápido, bomba, granada, killstreak. Vai ser uma bagunça. Shipment eu não acho que seja COD, é muito caótico. Mas tem lá o seu apelo. É divertido, é bom para você liberar arma, é bom para você conseguir abate de faca. Enfim, fazer desafios. Então, o jogo em si, em todos os mapas, vai ter essa possibilidade. Não vão ser simplesmente alguns mapas pequenininhos. Eles vão pegar o mapa e vão aumentar a densidade de players. E isso é o Combat Pacing. O modo novo se chama Champion Hill. Desse modo eu ainda não posso falar, porque tem embargo até mais na frente. A gente vai ter um vídeo só sobre Champion Hill. Que é um modo super interessante. Nós teremos Zombies, que é uma parte do jogo completamente gerenciada pela Treyarch. E a gente sabe que a Treyarch é a que fez o modo Zombies do Cold War e de todas as edições do Black Ops. Enfim, eles mandam bem no modo Zombies. Nós temos também a integração com o Warzone. Sobre a integração com o Warzone, nós temos para falar de um novo possível mapa. Espero que não seja Verdansk mais no passado, porque a gente já teve isso. A gente estava em Verdansk de 2021 e a gente foi para Verdansk de 1984. Espero que não seja Verdansk dos anos 40, anos 50. Seria extremamente boring. Eu espero que seja um outro mapa, um novo mapa. Seria fodíssimo. E outra coisa. O Call of Duty Vanguard é feito com a engine do Modern Warfare. O que significa? A engine é o motor que faz toda a física, toda a troca de tiros, todo o ambiente, toda a geometria do jogo funcionar, tá bom? É justamente as bases do jogo. Isso tudo vem do Modern Warfare. Então tem corrida e corrida tática, tem a coisa de apoiar a arma, o jeito como os gráficos são processados, é tudo do Modern Warfare. A gente não vai ter a estranheza que a gente teve ao jogar Modern Warfare multiplayer e ao jogar Cold War multiplayer. Dá para perceber que é muito diferente. A movimentação é diferente, a balística é diferente, tudo é diferente. O Vanguard vai ser igualzinho, o Modern Warfare, é claro, com esse motor atualizado. A engine foi atualizada de 2019 para 2021, tá bom? Um dos reflexos disso é ter uma geometria muito maior. Então as formas são muito mais agradáveis, muito mais reais. E também tem muito mais partículas. Realismo de fogo, de fagulhas, o fogo saindo do cano da sua arma, os gases sendo expelidos ali, da detonação dos projetos, da sua arma atirando. Tá muito bonito o jogo, em termos de gráfico, tá excelente. Agora eu vou entrar na parte da minha opinião, beleza? Nós temos algumas questões a levantar sobre esse jogo. A primeira questão é, quando eu vi que se tratava de um jogo de Segunda Guerra, eu fiquei extremamente receoso. Eu fiquei com o pé atrás imediatamente, porque são tantos títulos de Segunda Guerra e a gente está voltando para o passado, né? Nós estamos aí, 2021, Guerra Fria, Segunda Guerra, e aí? O que vai ser o próximo? Não me deu muita empolgação, mas quando eu vi a campanha, quando eu vi o vídeo da campanha que eu descrevi para vocês, cara, eu fiquei impressionado. O jogo está lindo. A iluminação do jogo e o contraste entre as áreas escuras e as áreas iluminadas por fogo, por destroços de avião, por bombas, por lanterna, está muito bonito, muito bem feito. O sangue, tem até um pouquinho de gore que eu te falei, né? Tipo, o cara tomando uma estocada, assim, sendo empalado ali por uma baioneta, né? Por um soldado alemão ali, o cara que estava meio que preso na árvore ali com paraquedas. Então, cara, isso me interessou muito. Ter a influência de uma obra que eu adoro, Band of Brothers, recomendo. Vejam, se vocês estão no hype de Vanguard, se vocês têm curiosidade, vejam Band of Brothers, porque quando vocês estiverem jogando o jogo, vocês vão se impressionar. Eles realmente se inspiraram, né? Se você nunca viu O Resgate do Soldado Ryan, veja também um filme maravilhoso sobre Segunda Guerra. Se vocês gostam... Se você gosta de COD, você gosta de guerra, você vai adorar essas duas obras, beleza? Sobre o multiplayer, sobretudo, eu temi um pouco, tá? Porque eles anunciaram que o jogo será feito para rodar nos consoles a 60 FPS. Quando eles dizem nos consoles, todo jogo é feito mirando os consoles de nova geração. Então, o Xbox Series e o PlayStation mais novo, o que me deixa bastante preocupado, porque esses consoles são feitos para rodar a 120 FPS. Ou seja, essa densidade de partículas e essa fumaça, né? Esse FOV, esse aumento na geometria vai deixar o jogo incrivelmente bonito, mas vai pegar para os consoles de versão, né? Da geração mais atrasada e vai pegar para os PCs. Até acredito que os PCs tipo NASA, que nós streamers temos, não sejam tão afetados, mas tomara que essa geometria, essas partículas não venham para o próximo mapa do Warzone, porque senão vai pesar e vai pesar forte para todo mundo. E a chance de ter um FOV no console, quando a performance está sendo afetada, é ainda menor, tá? Só alertando aí para a galera do console que sonha com FOV, né? E já falando da integração, um pouco do multiplayer, um pouco da integração com o Warzone. Sobre o multiplayer, cara, eu gostei muito do que eles falaram. Dos mapas, das sugestões, dos poucos mapas que eu vi ali, né? Ambientados nos anos 40. As armas que eu vi atirando. Os mapas sendo destruídos, as paredes sendo destruídas, abrindo pixels, abrindo buraco, derrubando pilastra, né? Muito interessante. O que me preocupa é o seguinte, em termos competitivos. Eu sou um cara que sou do eSport, eu sou caster, né? Vocês que acompanham torneios de COD já me viram sendo comentarista, já me viram sendo narrador. E eu me preocupo com as armas mais antigas. Porque a gente não tinha, por exemplo, miras ACOG, a gente não tinha miras holográficas, nós não tínhamos miras Red Dot, aquela com pontinho vermelho, na época da Segunda Guerra. Então, os rifles de assalto acabam bastante desfavorecidos. As miras de sniper, né? Os snipers não tinham calibres tão grandes assim, né? Não tinham precisão. O que a gente tinha era rifles táticos, eram os DMRs, né? Rifles de ação de ferrulho, rifles semi-automáticos. Os carregadores não eram carregadores que tinham muita munição. A cadência de tiro, até mesmo das submetralhadoras, era um negócio bizarro. Então, eu não sei como é que eles vão balancear essas armas, né? Os fabricantes de armas não eram tão divertos, não tinham tanta variedade de projetos de armas com diferenças, entendeu? Como é que eles vão pegar essas armas e colocar no COD Warzone, por exemplo, que já tem outras duas versões mais recentes? Com armas mais recentes, com armas dos anos 80, com armas de 2021, né? Que tipos de aparatos o COD Vanguard pode trazer pra gente em termos de equipamento letal, equipamento tático, né? Um radar de batimento cardíaco já não vai ser uma coisa possível. Uma visão termal já não vai ser uma coisa possível. Então, eu tenho meus receios sobre o que pode vir no COD Vanguard que vai ser realmente útil no Warzone, em termos competitivos, nos torneios, né? Ou se vai haver um descompasso, como houve no Cold War, né? O que aconteceu no Cold War foi que... Ok, a integração do Cold War foi bastante cagada, né? Como a engine do MW e do Warzone e a engine do Vanguard é igual, eu acho que a integração com o Vanguard vai ser muito mais suave. Mas no Cold War a gente ficou temporadas e temporadas, né? Meses e meses até a integração ser concluída, até os rifles de assalto serem viáveis, porque estavam com falhas de desenvolvimento, de desenho. Os recursos estavam zoados, a velocidade das balas estava zoada. Os rifles de assalto simplesmente não eram viáveis. Eu tenho receio dos rifles de assalto, dos snipers, do Vanguard não serem viáveis por attachments ruins, por retículas ruins. Até hoje as retículas do Cold War não são tão legais assim. E são legais porque eles consertaram, eles fizeram um acerto lá e colocaram as retículas 3x e 4x como sendo viáveis. Mas as outras retículas do jogo são horríveis. A equipe de desenvolvimento, de design também, colocou o foco no surgimento, no surgimento das operações especiais. Porque nós temos guerra de batalhões, vamos dizer assim, de pelotão contra pelotão, de companhia contra companhia, que é aquela guerra massiva. Mas dentro das forças militares nós temos pequenas missões, missões feitas por poucas pessoas. E o Cold Vanguard, na campanha, vai dar foco nisso. São quatro soldados, cada um com sua especialidade. Um é das forças aéreas, uma mulher é sniper, o outro cara é especialista em linha de frente e a combate mais infantaria, né? O outro é mais de inteligência, de estratégia, enfim. São todos personagens inspirados em pessoas reais, que participaram de frontes na Segunda Guerra, seja no Oriente, seja no Ocidente, um é australiano, enfim. Então nós temos aí na tela, até o editor vai colocar as imagens, dos soldados que foram feitos com base nesses heróis de guerra. Nesses sobreviventes, são pessoas que conseguiram grandes façanhas, são grandes heróis e eles inspiraram os quatro pilares que serão o nosso batalhão de operações especiais. Bom, finalizando então, para dar aquela pincelada geral, eu comecei realmente receoso com essa temática, achei que não foi uma temática apelativa, mas conforme eu vi a campanha, eu me apaixonei pelo visual do jogo, pela gameplay, pela cinemática. O multiplayer me parece sólido, gostoso, deu vontade de jogar, principalmente muito bonito. As opções de gameplay tático e acelerado, né? Com o modo Blitz, com muitas pessoas no mapa, além do armeiro e do gameplay reativo, foi extremamente apelativo para mim. O novo modo, não posso falar ainda, mas é muito legal, é muito legal. E ainda tem zumbis e ainda tem integração com Warzone. Então, fiquei animado, honestamente. Comecei com uma avaliação negativa e terminei com uma avaliação super positiva e estou com um friozinho na barriga para testar. O COD Vanguard, na minha opinião, de quem já viu o jogo ao vivo, e pôde ver bastante, pôde perguntar para os diretores, para os designers, ele vai ser um sucesso, ele vai ser um lançamento muito mais fiel e poderoso e decente do que o Black Ops Cold War, tá bom? É um jogo que vem do estúdio Sledgehammer, mas, como eu falei, com parceria com a Treyarch no modo zumbis. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se quiserem mais notícias e novidades que vêm aí juntamente com o COD Vanguard. Temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro às 9 da manhã. Também conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok arroba jogue como um ogro. Eu agradeço. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.